River e Fluminense irão fazer as finais do Campeonato Piauiense. Os jogos acontecem nos dias 9 e 15 de abril e a grande decisão será no estádio Albertão. O Campeonato Piauiense conheceu os seus finalistas. River e Fluminense irão brigar pelo título de campeão. Temos uma nova final na temporada 2023. As datas, horários e locais dos jogos foram definidos também. O primeiro jogo acontece no domingo, dia 9, às 3h45 da tarde na cidade de Pedro II, comando de campo do Fluminense. A partida decisiva será no dia 15 de abril, comando do Galo Carijó, às 4h da tarde no estádio Albertão. Com os laudos regularizados, a principal praça desportiva do estado irá receber a finalíssima. Para chegar até as finais, o River superou o Parnaíba pelo placar agregado de 2x0 a seu favor. O segundo jogo foi nesse sábado, em que as duas equipes ficaram no empate sem gols, em partida marcada por poucas oportunidades dos dois lados. A vaga na final garantiu ao River o seu retorno às competições nacionais após três anos. Irá disputar a Copa do Brasil e a Série D de 2024. Era o primeiro objetivo, chegar na final e devolver o calendário no próximo ano. E agora a gente tem um próximo passo, que é buscar o título. Já o Flú superou o Autos. A segunda partida aconteceu na Arena do Guerreiro, em Pedro II. E o vaqueiro precisou apenas de 16 minutos para marcar dois gols com os piauienses Denis e depois o volante Ribeiro. O Autos ainda diminuiu o placar com o Joelso, mas não foi o suficiente para classificar. No placar agregado, 2x2 e vantagem do vaqueiro pelo regulamento, chegando mais uma vez a uma final de estadual. Não foi fácil chegar até aqui, mas foi, eu acho que dessa forma que Deus escolheu para nos honrar no início do trabalho. O Fluminense briga pelo bicampeonato, já que é o atual campeão. Já o River quer voltar a levantar uma taça, pois o último título foi em 2019. O campeão também garante vaga direta na Copa do Nordeste 2024. Boa sorte aí para as duas equipes.